Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de dinâmica de herbicidas no ambiente? Quando nós aplicamos um herbicida, esse produto vai estar passível de sofrer alguns processos no ambiente. Então, quando nós aplicamos esse produto, o nosso alvo é o solo, o banco de propagandos do solo, nós estamos falando ali de um produto pré-emergente. Quando nós aplicamos em pós-emergência, o nosso alvo são as folhas das plantas daninhas. E aí, quando nós aplicamos esse herbicida, ele está passível ali de sofrer alguns processos. Então, esse produto, ele pode sofrer o processo de retenção, e o que é isso? Ele pode ficar adsorvido ao solo, sorção, ou ainda ser absorvido pelas plantas, que é o que a gente procura. Esse herbicida, ele pode sofrer o processo de transporte, ou seja, ele pode volatilizar, ele pode sofrer o processo de deriva, ou ainda lixiviar. E, por fim, ele também pode sofrer o processo de degradação. E aí, nós estamos falando de degradação biótica e abiótica. Então, esses são ali alguns dos processos que esse herbicida, ele vai acabar passando após a gente aplicar esse herbicida.